Chegando no Brasil, um dia muito especial, o dia de Emanjá. Cheguei dia 28 e já estou na festa, uma festa muito importante em Salvador. Assim começam as minhas férias. Vocês vão passear comigo, Rita, tá? Vermelho, dois, mil e vinte e três. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. 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 Vem, vem. 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 Aqui estamos na peça de Emanjá, aqui é no salão do Emanjá, mas aqui estão todos juntos aí preparando as suas coisas para levar para o mar. Emanjá, aqui é um salão do Emanjá, aqui é um salão do Emanjá. Emanjá, aqui é um salão do Emanjá, aqui é um salão do Emanjá, aqui é um salão do Emanjá. Emanjá, aqui é um salão do Emanjá. Obrigada, pai. É uma festa muito fantástica e se eu puder, daqui a três anos estarei de novo. Um paraíso, né? Salvador é a terra de todos os santos, como diz. Obrigada a todos que chegaram aqui e vocês vão continuar seguindo as minhas férias. Olha a Anha chegando aí, olha a Anha chegando aí também para passear uns dias comigo. É, é, a Anha veio também. Gente, obrigada a todos que ficaram até aqui e com certeza até ao próximo.